Super It, ao vivo! É mais emoção! Seu barra, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou garacarite Eu durmi na praça Pensando nela Forró! Super It Forró! Super It, ao vivo! É mais emoção! Foi para o condado 634-108-9962-0699 Simbora! Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Sonho por ser bem provocante Me deu um beijo doce E me abraçou Bem na hora H Do ponto alto do amor Já era dia O barra me acordou Simbora! Seu barra, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um garacarite Eu durmi na praça Pensando nela Seu barra, seja teu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Querendo mandar um grande abração aí A galera do Mixon O Milton e o Bladeson Galera de São Benedito Forró! Superdito! É mais emoção! Eu caminhei sozinho pela rua Falei com mar de estrelas E com uma lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Sonho você veio Novo cante Me deu um beijo doce E me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O barra me acordou Seu barra, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um garacarite Eu durmi na praça Pensando nela Seu barra, seja meu amigo Me empada, me empada, me prenda Faça tudo comigo Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu barra, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um garacarite Eu durmi na praça Eu durmi na praça Pensando nela Seu barra, seja meu amigo Me empada, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Mas não me deixe Ficar sem ela É o forró super íntimo Eu durmi na praça Eu durmi na praça Eu durmi na praça Ser amiga Não dá Faça tudo o que você quiser Eu sou a sua mulher Venha meu beijinho Peça que eu te dou Quero uma chance Pra provar meu grande amor Por isso vem, vem comigo E dança Vem, vem comigo E dança E dança Tudo eu fiz pra você Só você querer mais I love, baby Como eu te quero Sem você, baby Me desespero Tudo eu fiz pra você Só você querer mais Hoje eu fiz uma desconfesa Ser amiga Não dá Faça tudo o que você quiser Mas eu sou a mulher Venha meu beijinho Peça que eu te dou Quero uma chance Pra provar meu grande amor Por isso vem, vem comigo E dança Vem, vem comigo E dança Tudo eu fiz pra você Só você querer mais I love, baby Como eu te quero Se você me liberar Me desespero Tudo eu fiz pra você Só você querer mais Só você querer mais Forró superente Em mais emoção Sabe, eu tô com vontade de fazer Eu acho que eu posso me ganhar É mais ou menos isso Vamos lá Me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Me beija O vento vindo do corte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Amor Amor me beija Fale que não é longe de despedida A castiga, meu amor, que não está de partida Não jogue sua vida Prometo de amar de todas as maneiras Prometo não mudar quando for luxia Não posso dizer que só me deseja E se um dia o sol não mais briga Eu te garanto, não está brilhante pra você, querida E se um dia a chuva te molhar Teu corpo bom, irei secar Te cobrirei com bando de brisa E o vento O vento vindo do norte Ao vento E traga toda a tua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, amor, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Amor, me beija Um abração especial pra galera de Chaguá Alô, te deve, amigão, Simão Superítimo, quer mais emoção Sabe que seria seu melhor pra sentir Já penso em vez do que você sentir Quem ama na mente Vamos deixar de ser tudo diferente É tudo diferente, é louco, é ardente Quem ama não mente E se um dia o sol não mais brilhar Eu te garanto, vou estar brilhante pra você, querida E se um dia a chuva me molhar Teu corpo coube, nem cega Te cumprirei com o bando de brisa E o vento O vento vindo do norte Ao vento Me trago toda a tua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija, amor Amor, me beija, amor Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, amor, me beija Super índio, ao vivo, pra você, curtir, dançar e se apaixonar Chega mais Pode sucesso chegar Super índio, ao vivo, pra você, é mais emoção Basta uma vida na praia, pra gente ficar com vontade de amar Um retoçado na saia, revela o desejo guardado no olhar Basta uma noite de lua, pra gente ficar na maré da paixão E quando a pera está nua, a gente descobre que a vida é um pesão Quando você quer, eu quero, reflete no corpo o eterno verão No sentimento sincero, quem vive no amor só tem uma estação Vou me entregar aos desejos, pedir pro tempo parar de passar Vou me entregar aos seus beijos, deixa a vontade no corpo mandar Dá, dá, dá na cara Que a gente se ama Que a gente se adora Pra gente é desejo, é paixão, é loucura, é mais É dará Que a gente se gosta Que a gente se adora Que essa loucura não passa, não pareça mais Não é sana Forró Superite É mais emoção Basta que a gente se veja, pro povo querer se entregar outra vez E não importa o que esteja, tem sempre uma coisa caída no dedo Faça uma noite de luva Pra gente ficar na amarela É paixão E quando a pele está no ar Quando descobrimos que a vida é um tesão Tá, tá, tá na cara Que a gente se ama Que a gente se adora Pra gente é desejo, é paixão, é loucura, é mais É dará Que a gente se gosta Que a gente se quer Que essa loucura não passa, não para, jamais Não será Forró Superite É mais emoção Um abração especial pra galera que faz Os pulmonos lá do Tiaguá Chegamos Um grande sucesso pra você ao vivo É mais emoção Que a gente se ama Que a gente se ama No pelo ar que faça você me amar No pelo ar que faça você passa por mim Não tem cheiro, nem cor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Mas não tem lua que faça você passa por mim Não tem cheiro, nem cor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menino do mar Menino do mar, é Menino do mar Menino do mar, é Todo mundo de vindo eu te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas se ainda me leva no calor Faça tudo se você me der amor Menino do mar, menino do mar, menino me leva Menino do mar, menino do mar, sou filho da terra No pelo ar que faça você me amar No pelo ar que faça você passa por mim Não tem cheiro, nem cor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menino do mar Menino do mar, menino do mar, é Menino do mar, menino do mar, é Tô louco de tempo pra te ver Eu sou caro um pouquinho te amar Mas se a vida me lava no calor Eu vou ser tudo se você me der amor Menino do mar, menino do mar, menino me leva Menino do mar, menino do mar, sou filho da terra Forró, super íntimo, é mais emoção Ao vivo Menino do mar, é mais emoção Aê, aô, aê, aô, aê, aô, aê, aê O ê, aô, oa, aê, aô, aê, aô ê, aô, aê, aô, aê, aô Aê, aê, aô, aê, aô, aê, aô, ta lupou Follow-te tempo pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar A sua vida me leva no calor Eu vou subir no chão e você me der amor Menino do mar, menino do mar Menina me leva Menino do mar, menino do mar Sou filho da terra Embora, chupirinho, gente É muito mais gostoso ao vivo O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Duas mulherinha é boa Quatro e cinco é muito mais Seja loura ou morena Pobre e rica tanto faz Se o negócio é com mulher Uma também não é pouco Uma mulher carinhosa Deixa qualquer homem louco O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O bicho bom, bicho bom é mulher O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O bicho bom, bicho bom é mulher O bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O homem tem que ser forte Valente e ter seguido Tem que enfrentar a morte Dar a cara se for preciso Se o negócio é com mulher Seja na hora que for Tem que tratá-la com jeito Com carinho e com amor O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente tem Muito mais a gente quer O bicho bom, bicho bom é mulher Muito mais a gente tem O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Quem já foi picado de cobra Escopião e caranguejo Tenho veneno no sangue Para tudo tem um jeito O meu corpo é vacinado Contra qualquer ferimento Mas picada de mulher Confesso que não aguento O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O chupone, chupone Super índice, ao vivo Ô bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ô bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Duas mulherzinha é boa Quatro, cinco é muito mais Seja loura ou morena Pobre, rica, tanto faz Se o negócio é com mulher Uma também não é ponto Uma mulher carinhosa Deixa qualquer homem louco Ô bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ô bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ô bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ô bicho bom, bicho bom é mulher Ô bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Que lindo, bicho bom é mulher Ô bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ô bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Forró Superítimo Essa é a exclusiva do Forró Superítimo pra você É o Forró Superítimo ao vivo e mais emoção Da última vez que me apaixonei, sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobranças, goste de uma boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e nem guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém, vou ver se não amo Não cumpro mais juras, nunca mais eu amo E antecipo o jogo de cartas na mesa Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Você parece ser bem diferente, mas não pode ser Antes que eu me dê de bandeja E ceda seu apelo Pra não ver o meu sonho Virar um pesadelo Vou fazer de tudo Pra te esquecer Você talvez não queira Um namorado Com tantos humores Que não dê presente Que não mande flores Não seja romântico E nem se entregue tanto Pra evitar De uma vez por todas O amor não dure Outra paixão crônica Outra desventura Muito bem sozinho Estou por enquanto Mais um adeus No meu coração Seria cruel Estou exausto De esperar o vinho E só beber o véu Palavras doces Frases e pensadas Não me deram sorte O sal do meu canto Tem sido mais forte Que todos os beijos Com o rosto de mel Tenho receio Que você não seja Essa joia rara De pisar na bola De febrar a cara Me ilude por fora E me engana por dentro Até que eu Me convença de seu amor E não me entrego Faço que sou surdo Fijo que estou cego Não tendo a certeza A dúvida Eu não entro Até que eu Me convença de seu amor E não me entrego Faço que sou surdo Fijo que estou cego Não tendo a certeza A dúvida Eu não entro Eu não entro Subiabá 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 Vem comigo vem Subiabá 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 É ele o estivador Seu swing é o suor Toda negra Faz amor com ele Toda branca Tem maior tesão Areleco Areleco Confusão Na pedre Subiabá 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 Baldoinho Guerreia É de conté De samba Muito bom É como no coração Lutar pela divisão O baba da subiabá Marcelo Labanão Simó Dança que dança Que dança Mais uma vez Olha o Subiabá 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 Na boca do mangue É o rei Despede-se de um grande amor Uma bala cega sem destino Vem no peito do trabalhador Esse era o sonho do menino Baldoinho Sem se o vencedor Uma bala cega sem destino Vem no peito do trabalhador Esse era o sonho do menino Baldoinho Sem se o vencedor Baldoinho Baldoinho Guerreia Baldoinho Guerreia É de canta É de samba No povo É como no coração Luta pela divisão Um abração Um abração pra galera da Casa de Variedades E Academia G2 Patrocinadores exclusivos da Superlite Dança, dança, mais uma vez Vem comigo, vem! Dança, dança, mais uma vez Chegamos! Zubiabá, barabá, 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 barabá Zubiabá, barabá, barabá, barabá Zubiabá, barabá, barabá, barabá Zubiabá, barabá, barabá, barabá Zubiabá Um abração também a galera da Águila Mesquita E o Bajara Simbora, patrocinando o Corrócio Beriz Eta menina assanhada Eta menina sapeca Quanto mais o tempo passa Mais ela fica moleca Ninguém segura essa gata Desenvolvendo o que amo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota E sacou fogo no rabo Não fique em lugar nenhum Se levanta e se senta Quando começa o forró É a primeira que entra Molhada igual uma pimenta O corpo todo molhado Parece que essa garota E sacou fogo no rabo E sacou fogo no rabo E sacou fogo no rabo Parece que essa garota E sacou fogo no rabo E sacou fogo no rabo E sacou fogo no rabo Parece que essa garota E sacou fogo no rabo Vou chamar o bombeiro Forró No dia que essa garota Vinha com graça pra mim Ela vai encontrar sim A tampa da sopa nela Eu vou dar um abraço nela Até a cama quebrar Dormindo não apagar O fogo do rabo dela Segura o bombeiro Vamos apagar o fogo do rabo dessa mulher Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que a dançarina Está com fogo no rabo Apagar o fogo dessa menina Eita menina assanhada Eita menina sapeca Quanto mais o tempo passa Mais ela fica moleca Ninguém segura essa gata Desenvolvendo o que amo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Chama o bombeiro aí, vai! Parece que a dançarina Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo 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 Está com fogo... Olha só, vai! Apaga o fogo no rabo Essa mulher, meu filho, vai! Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que é a dançarina Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que é a dançarina Está com fogo no rabo Super índio Esse começou toda especial pra você Forró Super índio Ontem o telefone tocou Quando eu falei Você disfarçou Disse que era a ligação errada E desligou Mas você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se tinha saído Você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se tinha saído Não precisa amor se preocupar Eu estava aqui a te esperar Eu vinha pra ligar Morrendo de saudades Querendo te dizer Que eu te amo Ninguém vai nos separar Esqueci tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Ninguém vai nos separar Esqueci tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Sempre contigo Mas você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se tinha saído Você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se tinha saído Não precisa amor se preocupar Eu estava aqui a te esperar Eu vinha pra ouvir a minha voz Eu vinha pra ligar Eu vinha pra ligar Morrendo de saudades Eu quero ter minhas manhãs Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Sempre contigo Sempre contigo Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem guarida Tô sem viver Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem guarida Tô sem viver Oh, meu amor Volta que meus braços te esperam Oh, meu amor Volta que meus braços te esperam Eu não vou nem ligar Presta a língua do povo Deixa essa gente falar Eu não vou nem ligar Presta a língua do povo Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Eu não vou nem ligar Presta a língua do povo Deixa essa gente falar Simão! Porra, meu amor Eu não vou nem ligar 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 Presta a língua do povo Deixa essa língua do povo Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Eu não vou nem ligar Eu não vou nem ligar Presta a língua do povo Deixa essa gente falar Pode falar, meu amor Eu não vou nem ligar Presta a língua do povo Deixa essa gente falar A gente falar Eu não vou nem ligar Eu não vou nem ligar Eu não ligar Eu não ligar Eu posso morar, sentir saudades Pra me encontrar, te esperando aqui Chega de negar, eu te ver esse sentimento Do nosso amor, do nosso amor, do nosso amor Juro que é verdade E nunca é tarde demais Pra gente mudar, eu sou aqui Há de esperar, você é tudo pra mim Nasci pra te amar, onde quer que eu vá Sempre vou te amar Sou feliz, ao vivo, muito mais de emoção Vejo o meu olhar, meu da verdade Olhei, mudei, em nome desse amor Chega de negar, eu te ver esse sentimento Do nosso amor, do nosso amor, do nosso amor É uma realidade Ao forçar dessa paixão Se o dia voltar, estarei aqui A te esperar, você é tudo pra mim E por esse amor, sou capaz de esperar A vida inteira Quantas vezes eu sonhei Que eu estava com você Mas eu vá contar o vídeo de que eu não tive Você está longe demais Longe demais Longe demais Longe demais Você está longe demais Longe demais Você está longe demais Longe demais Longe demais Longe demais Você está longe demais Longe demais Você está longe demais Longe demais Longe demais Superint É mais emoção Dia após dia Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar Aqui nessa cidade Outro sol e a paisagem Vem beijar tua, tua felicidade Tudo azul Antão e erva e o paraíso Tudo azul Sem pecado e sem juízo E todo dia livre Dos parceiros Cantar É esse amor Sober estar Sempre Dia após dia Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar Aqui nessa cidade E o fogo sobre a paisagem Vem beijar tua, tua felicidade E mais emoção Tudo azul Antão e erva e o paraíso Tudo azul Sem pecado e sem juízo Sem pecado e sem juízo E todo dia livre Os passarinhos Os passarinhos Antão e erva e o paraíso Tudo azul Sem pecado e sem juízo E o paraíso E o paraíso E o paraíso Tanto tempo sem você Que vontade de te ver Quanta saudade Tanta história pra contar Tantos erros pra acertar Fui tão errado Eu daria tudo pra você Voltar pra mim E sentir que você já me perdoou Eu daria tudo pra você Ficar comigo Te abraçar e te falar Do meu amor Goodbye, goodbye Goodbye, my love Goodbye, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love Goodbye E agora o que fazer Me afirmo sem você Tá toda errada Eu já sei que terminou Que você manda que eu sou Venha a saudade É difícil aceitar o fim do nosso amor Já me lembro de você pra você Ficar agora o mais difícil O que vou dizer Por amar de mais você Goodbye, goodbye Goodbye, my love Goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love Goodbye É o forró Super índice Ao ouvir você Tem mais emoção É difícil aceitar o fim do nosso amor Já que ele terminou Só pra você E agora o mais difícil O que vou dizer Por amar de mais você Goodbye, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love Goodbye, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love Goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love Goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love Goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, goodbye Dubai, 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 vai, vai lá, Dubai Super It, ao vivo pra você Chega mais sucesso pra você Forró, Super It, ao vivo E mais emoção Meu primeiro amor É um raio de sol É um verde no mar Um sonho no olhar Meu primeiro amor É uma oração É uma canção Que vem menina Meu primeiro amor Parece uma festa Chegou tão depressa Nem pude notar Amor que vem pra me ensinar O que é saudade e solidão Amor que vem pra me tocar Amor que vem no coração Amor que vem pra me ensinar O que é saudade e solidão Amor que vem pra me tocar Amor que vem no coração Forró, Super It É mais emoção Meu primeiro amor É uma oração É uma canção Que vem menina Meu primeiro amor Parece uma festa Parece uma festa Chegou tão depressa Nem pude notar Amor que vem no coração Amor que vem pra me ensinar O que é saudade e solidão Amor que vem pra me tocar Amor que vem pra me tocar Amor que vem no coração Amor que vem pra me ensinar O que é saudade e solidão Amor que vem pra me tocar Amor que vem no coração Amor que vem no coração Ou eu sou bezé Sucesso pra você ao vivo Suferente Tem mais emoção Assiste, vou me descobrir A paixão Pois de repente Mexi o meu coração Você me volta Eu já não posso parar Não vejo a hora Pra me entregar Obrigada Agradeço a Deus Esse amor entre você e eu Apaixonada Não sei o que me deu Eu hoje que chegou a merecer Confio numa santa com sua graça Amor, amor, amor Se você se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Se você se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô É mais emoção Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Você me deixa louca Só com o olhar E quando fala Tem mistérios no ar Você vai chato Mas não pode esconder Nasceu pra mim E eu nasci pra você Obrigada Agradeço a Deus Esse amor entre você e eu Apaixonada Apaixonada Não sei o que me deu Eu hoje que chegou a merecer Com o perdão Mas eu tô com sua graça Amor, amor, amor Se você se chama amor Eu tô, eu tô Eu tô Apaixonada por você Amor, amor Amor, amor Se você se chama amor Eu tô, eu tô Eu tô Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Simbora Superide Ao vivo Muito mais emoção Amor, amor, amor Se você se chama amor Eu tô Eu tô Eu tô Apaixonada por você Amor Amor, amor Se você se chama amor Eu tô Eu tô Eu tô Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Forró Superide É mais emoção Superamor Para Marcos 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 Amém.